Nathan de Souza, de 25 anos, foi preso depois de cometer mais uma série de assaltos. Com ele, a polícia encontrou não só os celulares das vítimas, mas também uma grande quantidade de dinheiro. Horas antes da prisão, o criminoso foi a um bar em Goiânia. Bebeu um pouco de cerveja e, na sequência, deu voz de assalto usando uma arma de brinquedo. No local, ele foi bastante agressivo e até chegou a bater numa criança de 10 anos. Pegou todos os objetos de valores dos clientes que estavam ali e também o carro do dono do estabelecimento. Dirigindo o veículo roubado, Nathan veio direto para Goianira. Pelo caminho, ele foi parando e abordando as vítimas e efetuando os roubos. Roubou umas três vítimas chegando em Goianira. Foi quando foi radiado no Copom as características do veículo, intensificamos o patrulhamento e conseguimos abordar. O carro que Nathan usava no momento da abordagem era este preto, que aparece no vídeo feito pela polícia. Na casa do criminoso, a polícia encontrou o moletom que ele aparece usando nestes flagrantes que divulgamos aqui na Record TV. Parece que fica num local esperando de longe, né? Aí na hora que a pessoa sai de dentro de casa, ele vai lá e aborda a gente. Eles param já apontando a arma, já pedem o celular, já aconteceu o caso de pedir pix aqui também. De acordo com a polícia, Nathan já tem mais oito passagens por homicídio, roubo, receptação, furto, uso de documento falso, associação criminosa, lesão corporal e dano. Mesmo assim, o criminoso saiu recentemente da cadeia depois de passar por uma audiência. E uma vez em liberdade, tirava a paz dos moradores da região. Alegria a paz dos moradores da região.